comentarem o que acharam aí desse vídeo, o que vocês têm em mente sobre esse ministro, né? O cara é amante de uma coisa que ele não vive, que ele não pratica. Isso soa muito estranho, né? Acredite se quiser, abre aspas, Folha diz que efeito ciclone castiga os eleitores de Bolsonaro no sul do Brasil. Gente, não é o discurso da verdade contra a mentira, né? Não é. É um discurso de um contra o outro, né? Um que se diz o todo poderoso, que tem poder nas mãos e que é o dono da verdade contra um lado do outro, que diz a maior parte das vezes a verdade, não é dono da verdade absoluta, tem erros também. Mas se você for analisar ali os lados, né? Obviamente que o lado direito, ele é mais coerente, ele é mais sensato. Porque uma pessoa desejar o mal à outra já é... Aí... Então... Obrigado.